Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia da pálpebra. Em que momento se indica essa cirurgia? Sempre que a paciente ou o paciente se queixa, daquele horário cansado, aquelas bolsas que incomodam debaixo da pele, dando uma aparência de cansaço, o excesso de pele que surge nas pálpebras superiores, às vezes até prejudicando a visão, é nesse momento que se indica a cirurgia. Não existe uma faixa etária. A partir do momento que existem as bolsas palpebrais, que existe o excesso de pele, a cirurgia está indicada. É uma cirurgia que é feita sob anestesia local, feita em ambiente hospitalar ou em clínicas que dêem suporte de vida ao paciente, dura em torno de praticamente duas horas, onde os cortes ficam muito bem escondidos. A cirurgia, o corte, ele é feito na pálpebra de cima, bem na linha da pálpebra aqui, quando ela entra para dentro do osso, e na parte de baixo da pálpebra, bem aqui no limbo da pálpebra. Então, elas ficam muito bem harmoniosas e escondidas. É feito um descolamento da pele, são expostas as estruturas a que quer se mexer, movendo-se as bolsas de gordura embaixo, as bolsas de gordura no canto interno do olho superiormente, e o excesso de pele. Com cinco dias, mais ou menos, nós tiramos os pontos, vai estar inchado, vai estar um pouco roxo, o que é normal, tiramos os pontos sem problemas nenhum. Por que com cinco dias? Por que é tão precoce? Para os pontos não deixarem marcas na pele. Então, cinco dias, tiramos, removemos os pontos, e o paciente toca a sua vida normalmente. Eu acredito que os dois dias, três dias, para o paciente se recuperar em casa, para sair para o seu trabalho ou para as suas atividades, é o suficiente para poder começar a retomar a sua vida. Usando óculos escuros, para proteger da luz, do sol e de perguntas. O tempo todo, o que você fez? O que você fez? O que você fez? Então, aquele óculos escuro, esconde da luz, esconde do som e dá conforto. Dói? Uma cirurgia normal, onde a gente consegue controlar bem com remédios também. Não existe contraindicação, desde que o paciente esteja com toda a parte clínica, a sua parte laboratorial toda em ordem, não existe uma contraindicação para a cirurgia. As complicações, complicações normais de qualquer cirurgia, de qualquer pós-operatório, como cicatrizes, hematomas, infecções, eventuais, de qualquer cirurgia, não só em cirurgia plástica, como em qualquer outro tipo de cirurgia, onde o resultado fica muito harmonioso, fica gracioso e rejuvenesce muito o rosto da paciente. Existem procedimentos que podemos fazer junto com a pálpebra, e geralmente a gente faz que é o que? É o tratamento das rugas. Então, às vezes a gente trata, fazemos a cirurgia da pálpebra, removemos o excesso de pele, o excesso de gordura, eliminamos a pele, mas sobram as rugas. Sobram as rugas aqui, sobram as rugas. Hoje nós temos um arsenal muito grande de técnicas para fazer isso. Os preenchimentos, o uso da toxina botulínica, paralisando o músculo, e fazendo com que isso a gente consiga suavizar o que o tempo causou a paciente, o que a vida causou, que são as rugas de expressão. É uma cirurgia gostosa de fazer, que dura duas horas, onde acabou a cirurgia, o paciente vai para casa. Não é necessário ficar internado, períodos de observação, nada disso não. Acabou a cirurgia, vai embora para casa. Tendo cuidado de dormir com o tronco um pouco levantado e usar bolsas de gelo. Com isso a gente consegue diminuir os hematomas e diminuir os inchaços, fazendo com que o paciente tenha mais conforto no pós-operatório.